A fama fede, a forma é ser firme Um filme triste, ninguém ileso Eu sinto sede, saudade, a sorte É um sacrilégio, seu sonho é o sempre Não leio cifras, nem tenho cofres O couro come, não é coffee break Contrário a tudo, na contramão Tô cortante mais do que raioleis Indo pro trampo, trombei um cop Lembrei do tramp, até tive tosse Dando um trago do bom que eu trouxe Terço mais versos pro estoque Algum tirano tirando onda Tá me tirando, se queimo a tora Ninguém me atura Eu traço textos que travam tretas Com quem atira E desse jeito ninguém me atingirá Eu troco em versos e sei que vai virar Borra esse quadro em branco e preto Muita luz pra quem tem peito Muita luz pra onde venha precisar Um, dois, três, quatro An, me tira Dizendo que tudo duvida da vida Só quero que brilha Um dedo do meio pros cook duvida bro É cenário de guerra black Não vivemos tão bem nasce o terror An, an, terror, terror Traço de psicopata Psicose todo dia Bolsa e cabeça vazia Sempre no mesmo lugar Oasis pra mim é comboio Refuge gangue, reabastece o bem Então que cheio vem Então diz amém Nada como outro dia Não vou parar Pode ir praia Tão me dizendo o que eu faço Querem dizer o que eu faço Não vou parar Pode ir praia Tão me dizendo o que eu faço Querem dizer o que eu faço Não vou parar Pode ir praia Tão me dizendo o que eu faço Querem dizer o que eu faço Não vou parar Pode ir praia Tão me dizendo o que eu faço Querem dizer o que eu faço Não vou parar